Bola pra frente! Está iniciada a decisão do campeonato de 93. Daqui pra frente é só emoção. A vantagem é do Náutico. Joga pelo empate. O Santa joga pela vitória pra forçar uma prorrogação. Bola chega pra cafezinho. O lateral vai dominar? Não, ele fura feio. Ataque do Santa Cruz. Bola com o Meia Fernando. Ele bate, Paraíba segura. Na arquibancada, a torcida faz seu show. Em campo, o centroavante Mário Carro, substituto de Jefferson, tenta justificar sua escalação. Seu chute sai perigoso. Na arquibancada, muita atenção. Ansiedade. Olho no lance. No lance do ataque do Santa, a bola é jogada para o ponta-direita Marcelinho. Ele perde o ângulo e quando cruza faz muito mal. O Santa corre atrás do gol. Bola lançada ao Meia Fernando. Ele entra e manda a bola pra rede. Mas o lance não valia. Já havia impedimento. Será que foi mesmo? Vamos ver o lance outra vez. No primeiro ataque do Náutico, o Meia Borsato tenta. Mas a bola vai fácil para os braços de Marcelo. O Náutico parece acordar em campo. Vai, vai com perigo. Bola é lançada. Lá o livre bate por cima. Grande, grande lance. Grande chance perdida. 37 minutos. O zagueiro Lúcio sai da defesa. Vai firme, decisivo. Mas fica no caminho na falta de Washington por trás. Lá vem o juiz Wilson Souza. Vai dar que cartão pra Washington? Cartão vermelho. Está expulso Washington. O lance é preciso ver de novo. Lá vai Lúcio. Lá vai Washington. Pronto, a falta existe. Mas seria justo o cartão vermelho? Você acha que foi injusta a expulsão? Totalmente injusta. Por quê? Olha, eu estou levando pancada direto. Ele não deu amarelo pra ninguém. Uma que eu cheguei, cheguei na bola, não fui pra machucar. Ele poderia ter me dado amarelo e simplesmente me expulsou. 46 minutos. Com um jogador a mais, o Náutico tem mesmo a que aproveitar a vantagem. Paulo Leme, na cobrança da falta, faz a festa para o Náutico. 1 a 0. Na torcida do Santa, desânimo. Agora fica difícil o Santa virar a história, não é? Marcelo, a falta foi muito bem batida ou houve falha sua? Não, ele bateu bem por cima da barreira, mas lógico que era uma bola defensável e todo mundo que está no estádio viu isso. Quer dizer que foi falha? Foi, foi falha. A gente está sujeito a isso, inclusive, na decisão. Na torcida, a festa continua. Festa para o segundo tempo. O Náutico vence e não procura garantir o resultado. Prefere ir ao ataque. Lá vai Mário Carlos. Ele chuta. Newton fura. O título parece garantido. Na arquibancada, a torcida do Náutico grita. E o Náutico vai com fôlego, feliz, querendo novos gols. São chutes a toda hora. Aqui de Paulo Leme. Defesa de Marcelo. O Santa parece perdido. Mas não custa nada lutar. Quem sabe, quem sabe, não é? Quinho, o lateral do Santa, tem uma boa bola para o chute. E chuta, mas não acerta. A bola vai longe, para longe do gol de Paraíba. O tempo vai voando. Nada do Santa acertar. Marcelinho bem que tenta. Nada feito. O Náutico tem o domínio das ações. Vai desenhando o título. Bola de Borsato a cafezinho. O lateral tem tudo para fazer o segundo gol. Que nada. Perde café. A garantia definitiva da conquista do título. No jogo tem toque sutil. Bonito de Lau. Deixando Araújo sem pernas. No jogo tem chute fraco. Muito fraco de Júnior Cordel. E tem drible bonito de cafezinho. Chute dele. Bola fora. Na torcida do Santa, a fé desaparece. E muitos torcedores vão embora. A arquibancada fica com muitos claros. E o Náutico vai chegando. Vai chutando. Mário Carlos bate bem. Mas a bola vai para fora. Bate na rede. O Náutico precisa tocar mais a bola. Não faz. Prefere investir atrás de novos gols. É uma tática correta? Agora um chute cruzado de Baiano. Bola fora. Novo chute de Mário Carlos. Ganha o escanteio. Na arquibancada do Náutico não há mais dúvida. É só esperar alguns minutos e gritar. É campeão! É campeão! De repente, a bola está com o Santa. Bola dominada. Bola da esperança. Bola para Fernando. O meia aos 38 minutos. Dribla o goleiro Paraíba e toca para a rede. É o empate. Um a um. O jogo está empate. Para o Náutico, é só deixar o tempo passar. Para o Santa, é sonhar, sonhar. Quem sabe? 44 minutos. Bola dominada. Bola lançada. Barreira fura no lance. Célio ajeita e chuta forte. Lá no cantinho. Delírio! Delírio! Célio! Um reserva que entrara no lugar de Mazo, vira herói. Santa 2 a 1. Santa virando a história. Não há mais tempo para nada. 2 a 1, Santa. É o resultado nos 90 minutos. Torcedores desmaiam. Afinal, uma emoção como essa, raramente se tem na história do futebol. Agora é a prorrogação. Agora é o Santa que joga pelo empate. O Náutico tenta ser forte, reagir. Mas é difícil. O Santa tem raça. A raça que falta ao Náutico. O Santa manda a bola para qualquer lugar. O que o Náutico não fez. Resultado. 0 a 0 na prorrogação. Santa 2, Náutico 1, nos 120 minutos. Paulo, como é que se explica isso? Não tem explicação. Um time, menos de 1 a 0. Um time de adversário com jogador a menos. Faltando 10 minutos. Santa, campeão pernambucano de 93. Santa, um título que nenhum tricolor vai esquecer. Não vai. Não vai. Com certeza. Apesar do juiz tentar prejudicar o Santa Cruz. Falando 10 minutos. Falando 11 minutos. Por favor.